Mas já... É assim, a vitória da outra acho que foi por água abaixo, viu gente? Essa aqui não tem vitória não. Quanta energia negativa aqui! Mas eu achei isso muito errado. Eu atirei pra caramba na outra lá, um tiro e ela me matou. Só reclama, 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 reclama! Ama, 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 ama! O pior é que pra eu jogar e fazer o stream... Eu não tenho muita experiência com stream. Então, eu tenho que jogar em tela pequena. Aí já limita a minha visão de jogo. Ah! O cara ainda tá fazendo t-bag, não faz isso não, cara. Mano, eu não sou bom o suficiente pra jogar um jogo desse. É verdade. Matei um! Vencemos. O importante é isso. Seja bem-vinda... ao nosso Cafofo. Eu tô indo de Sniper, eu vou tomar bonito. Alguns momentos depois... Ah, morre desgraça! Mata! Mata, 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 mata! Matei! Matei dois! Meus! Ahahahahaha! Ó, essa... Até que eu não tô indo tão mal. É mais ou menos! Mais ou men... Foi nesse momento Que ele percebeu Que ele se fudeu Ai caralho Mano que headshot lindo Eu nem vi o que estava acontecendo Vencemos Mas foi um headshot Bonito, vocês tem que falar Eu nem estava vendo ninguém Eu consegui acertar um headshot É assim, a habilidade da pessoa É outra história A soberba precede a queda Mano eu sou o último vivo Fudeu Eu fui responsável pela vitória É isso mesmo Mas vencemos mais uma Viramos o jogo Se bem que eu acho que agora A gente não vai conseguir Porque a gente está vindo muito Para o lado B Aí eles já marcaram o lado B Porque a gente venceu As últimas três Vindo pelo lado B Mas eles também podem ser ruins O que nos ajudaria muito Nessa situação Falei que é Falei que é a Virgente Para B agora Oi Ui Eu morri Eu morri Eu morri bonito agora Headshot 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 Que linda Foram três Batei uma salva de palmas Para o profissional Essa foi muito feia Eu errei todos os tiros Boa Boa Fiz merda Qual que era Qual que eu uso a ult mesmo Que eu esqueci É o X Alguém pediu pizza por aqui O gordo é gordo aqui O gordo é gordo é aqui Boa Mano Cadê eles? Não sei Boa! Liberei um novo. Vamos ver como é que eu me saio nessa última. Espero que melhor do que na anterior, porque pior não tem como ser, né? Eu ia falar que eu ia sentir falta da movimentação da outra, mas nem usava as habilidades dela. A bomba de gás, eu vou sentir falta, sim. A bomba de gás, eu vou sentir. A bomba de gás, eu vou sentir falta. O que é que eu estou? O que é que eu estou? Eu estou defendendo ou atacando. Eu estou defendendo ou atacando. Eu estou defendendo ou atacando. Opa Que bonita Bater uma salva de palmas aqui pro profissional E agora as coisas estão na normalidade Eu não sou mais o melhor jogador do time É assim que o mundo tem que ser, gente Merda Mano E morreu Nossa, ele tá tomando uma sova Não vou me render numa live, meu amigo Um exemplo De que não devemos desistir de qualquer bobagem Oi Ah Mano, não Ela vai matar só Ah, mas também Já vai descendo bala Aperta o cartilho Mano Mano, esse cara não morre Boa Ninguém Ah Mano Vão pra B Eles colocaram a coisa É melhor fugir É melhor fugir É melhor fugir Nem vi de onde veio essa... Mano, eles ficam um olhando para o outro em linha de... Não, você viu né? O cara vai e me joga uma bomba na outra. Para com essa porra aí, meu irmão! É uma preguiça ali na parede. Nossa, a gente está tomando uma surra tão violenta, gente. Vou tentar ir com a Spike dessa vez. Eu não sei. E morreu. Dá tempo, vai. Acaba, 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 acaba... Ah, droga! Por pouquinho! meu filho depender foi mais fácil eu com a Spike do que os outros porque olha mano não tinha uma mula gente e você põe Nossa a gente vai perder assim sem dúvida a gente faz o que é nos vemos na próxima live que será sexta-feira às 21 horas lembrando que a live de hoje foi uma live extra de vez em quando vou fazer uma live extra durante a semana mas eu aviso vocês na rede social e também eu agendo ela aqui no canal então se você quiser ficar por dentro de tudo não se esqueça de se inscrever e ativar o Sininho e também me seguir nas redes redes sociais tá então muito obrigado gente falou e até a próxima E aí